Música Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem Hoje a gente vai falar sobre mim Então eu selecionei algumas perguntinhas e eu vou responder aqui pra vocês me conhecerem melhor Tá bom? Então antes de qualquer coisa, se inscreva no canal Ativem o sininho de notificação e ó, surra, surra, surra de likes, tá bom? E também me adicione nas redes sociais, eu vou deixar todas elas aqui pra vocês, tá bom? Então vamos ver quais são essas perguntinhas São perguntas bem tranquilas Então vamos lá Você já se apaixonou? Já me apaixonei milhões de vezes Já teve uma terrível separação? Já Já tive algumas separações bem ruins Qual sua altura? Eu tenho 1,62 Próxima pergunta Tem tatuagens? Não, eu não tenho tatuagens Tem pírceis? Eu também não tenho pírceis Mas eu não tenho, gente Porque eu morro de medo de agulha Sério, eu sou muito marinha das dores Mas eu acho lindo Tenho muita vontade Mas com o meu medo Eu não consegui fazer nenhuma até hoje Um programa favorito? Eu adoro a fábrica de casamento Então pra mim é um dos programas perfeitos Banda preferida? Eu não tenho uma banda preferida Então atualmente eu adoro escutar de ursinho Tá? É O que mais sente falta? Da minha mãe A mãe já é falecida Então eu sinto falta dela Muita Uma música favorita Eu juro Eu não te amo Um pouco Eu amo Gente, eu tô cantando o vídeo Vamos ignorar essa parte, tá? Mas é Eu juro do de sim Quantos anos você tem? Eu tenho 32 anos Sou aquariana E o que eu procuro É um parceiro Gente, no meu caso É parceira Pra quem não sabe E o que eu procuro É uma parceira É companheirismo Tá? É Uma frase favorita Se arrependa apenas Daquilo que você Não tenha feito Ator favorito é o Caio Castro Acho lindo Minha cor favorita é turquesa Música alta Ou música suave? Música alta Gente, eu sou Da vibe Netflix, tá? Não sou muito baladeira Mas quando é pra sair Vamos ouvir uma música bem alta Pra onde você vai Quando você está triste Prazer Meu quarto Você já teve alguma briga física? Não, eu nunca tive Nenhuma briga física O que eu gosto Em uma pessoa Opinião Eu acho que a pessoa Tem que ter Opinião Gente Precisa ter opinião O que você Não gosta Em uma pessoa Falta de caráter Não preciso dizer Mais nada Qual a razão Que você entrou No Youtube? É... Incentivo Gente, eu fui Tão incentivada As pessoas Queriam o tanto Que eu fizesse Que eu gravasse As coisas que eu faço Geralmente No meu dia a dia Então Um incentivo Dos meus amigos Principalmente E eu achei ótimo Que foi o medo De vencer Minha timidez Porque meu primeiro vídeo Eu estava assim Gente Hoje eu estou mais Familiarizada Com a câmera É... Medo De perder Eu acho que todo mundo Deveria ter medo De perder alguém Última coisa Que me fez chorar Saudade Com certeza Foi a última coisa Que me fez chorar Eu e o meu Cabelo desgrenhado Gente Eu adoro É... Última vez Que você disse Que amava alguém Acho que foi ontem Hoje eu acho Que eu não disse Ainda O último livro Que você leu O último livro Que eu li Foi 50 tons Estou apaixonada Com 50 tons de cinza Eu já reli Ele umas 4 vezes O livro Que eu estou lendo Atualmente É fazendo Meu filme Lado B Que é a versão De um dos personagens É... E pra quem não conhece Gente É sério É um... Tópico mais adolescente Mas eu adoro Eu adoro dar crédito A pessoas brasileiras Então Paula Pimenta Gente Adoro ela A relação Que eu tenho Com a última pessoa Que eu mandei mensagem Sou noiva É... Que a última pessoa Que eu mandei mensagem Foi minha noiva Eu dei oi E ela me respondeu E eu nem pude responder Tô gravando o vídeo Desculpa Minha comida preferida A parmegiana Vamos, vamos Estar fora Vamos Eu quero a parmegiana Vamos pedir comida Parmegiana O que você quer comer No domingo A parmegiana Gente Sou apaixonada Com a parmegiana O lugar Que você quer visitar Gente Gramado O lugar Que eu quero conhecer No mundo Não é nem no Brasil É no mundo É gramado Adoro Gente Gente Aquele lugar É maravilhoso Gente Quem não conhece Quem não viu fotos ainda Por favor Pesquisem Pesquisem Gente Aquele lugar É lindo Pra quê Gente No Brasil Tem lugares Tão lindos Só as maranhenses Gente Meu Deus do céu O último lugar Em que você viajou Eu fui pra Guarapari Espírito Santo Qual doce Você mais gosta Brigadeiro A louca do brigadeiro Qual a peça de joia Você mais gosta Brinco Anel Piceira Gente Brinco Sou apaixonada Com brinco É Acho que é a última Última música Que você cantou Figurinha Fica sem você Minha figurinha Que completa Gente de Deus Não dei ibope Pra mim Tá Vou por uma tarde Proibido cantar Nesse canal Gente Essa foi Algumas curiosidades Sobre mim Eu vou Eu vou Vou tentar Trazer Ela no canal Porque se tem uma pessoa Mais tímida Do que Na Raulino É A minha Então A gente Eu vou tentar Trazer pra vocês Ela aqui Tá Mas não prometo Então Até o próximo vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Desse tipo de Conteúdo E eu vou Trazer mais Sempre pra vocês Tá bom Um beijo Atrevidinhas E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau